Transcrição e Legendas Pedro Negri Nem sequer vou já subir nem nada à superfície Vou fazer mas é um caminho para baixo Tentar chegar a um nível mais baixo onde haja gold ou assim Ou diamantes Oi Ok Já cabe ver Havia Estou a ouvir aranhas, o que é bom Pode haver aranhas aqui perto, eu preciso mesmo delas Será que estão cá em cima? Eu estou a ouvir mas Parece que estão para aqui Parece que estão para aqui Será que estão à superfície? Vou ver Parece que estão à superfície Aqui eu preciso mesmo de aranhas por causa do arco Não Estou-me a afastar Devem estar mais para baixo até Ok, vamos continuar a escavar para baixo então Oh, aqui está ela Ah, como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer isto? Está ali um creeper daquele lado Não, não é na boa Olá creeper Entretanto o PVP ainda não se pode matar pessoas É só a partir de dia 10 Se bem que, pronto Eu estou a gravar isto Ainda quando não é dia 10 Porque eu quero ver se arranjo full iron Antes do PVP estar ativo Ah, yeah Não apetece estar por aí Com risco de morrer Com pessoas Sem full iron Yeah, esse é o meu objetivo Ok aranha, anda cá Oh yeah Oh yeah baby Oh yeah O boss O boss está para aqui A fazer Estragos Nice Ok, temos ali um creeper Creepers é na boa Sinceramente Ok, estou mais preocupado É com os esqueletos e assim Creepers só são maus Se nos apanharem de surpresa Essa é a única altura Esperem que os creepers são maus Porque de resto São muito fáceis de lidar Oh my god Ok Se os creepers não me apanharem de surpresa É na boa Ok, muito iron Acho que já vamos ter full iron Full ferro Entretanto, entretanto Entretanto o ar e está a meia vida Oh my god Cuidado o ar e Ok Ok Vamos lá arranjar aquele iron Também que Que vimos ali atrás Ah Cole Também preciso de cole Sim Estás todo maluco O ar e está mesmo maluco Estou a ver que sim Não sei como é que ele está a perder vida Mas Ele tem que ir com mais calma Eu quero ver o ar e A jogar ao end também Ok Aqui mais Nice Olha são 8 Acho que temos Full iron e picareta Vamos ver Estou a pensar já agora Fazer os vídeos Assim De 20 minutos Parece-me um bom tempo 20 minutos por Por vídeo 20 minutos por episódio Assim por vídeo É a mesma coisa Parece-me um bom tempo Não faço muito progresso Porque eu gostava que Não sei Eu por um lado Quero ser o primeiro A chegar ao end E matar o dragão Mas por outro Também quero que esta série Dure algum tempo Portanto é isso Que eu vou também Tentar fazer Já vai dar para full iron Vai dar para full iron Muito bem Está feito Picareta de iron Ok Vamos pôr aqui blocos Está ali mais iron Eu acho que quero Quero ir ali Ok Vamos só eliminar ali Porque eu lembro-me Que havia ali um zombie Da outra vez Exatamente Full iron E ainda A vida toda É o que dá Muitos anos de prática Nice Nice Agora eu gostava De ver se ia ainda Buscar já Mais minérios Ok Não há aqui muitos mobs Vamos já rapidamente Para aqui Ok Estamos a que nível 39 Ainda é muito alto Temos que descer E não é para aqui Damnit Ok Vamos arranjar mais iron Porque eu quero fazer anvil Eu vou precisar de bigorna Agora Yes Ok Não 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 Ok Não Ok Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Estás aqui Como é que eu hei de lidar com isto? Como é que eu hei de lidar com isto? Sobe 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 Consegues subir aranha? Não consegues Ok Vou fazer assim Pessoal Olha mais iron Ok Acho que é o melhor assim O melhor a fazer é isto Oh my god Anda cá Anda cá Oh Não dropou nada Really? Ok Não dropou nada Não dropou nada Damnit Bem Temos de ir para outro sítio Ok Nope Iron Acho que vou é mesmo Para a superfície Será que eu preciso de alguma coisa Da superfície neste momento? Acho que não Acho que não preciso de nada Da superfície Portanto Não vou estar a perder o meu tempo com isso Nope Está ali um esqueleto No entanto Eu não estou aqui numa posição muito Nope Não estou aqui numa posição muito boa Ok O ar ainda está a 10 Felizmente Acho que vou só Minhar aqui um bocadinho de gravel Arranjar um bocadinho de flint Porque vamos precisar Para as flechas Já é agora Ok Estava a ver Ah eu mostrei as coordenadas Damnit Uh oh Ok é um erro É um erro De qualquer das formas Quando vocês virem isto no Youtube Os meus adversários Eles não Oh my god Olá bruxa Tudo bem bruxa Tudo bem Oh my god Ok 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 Estamos bem Estamos bem Vamos subir aqui Está ali mais iron Estou a ouvir aranhas Aqui por cima Estou a ouvir aranhas Ok mas acho que Oh my god Diamante de esqueletos Oh god Ok Acho que não passam Não passam Põe não Não passam Não passam Vamos arranjar aqui Mais um bocadinho De iron Ok vamos aqui Este lado E tentar ir Para a superfície Quase full iron É bem Nós já cumprimos O nosso objetivo De full iron No segundo episódio E agora o meu objetivo É ter encantamentos Até ao quarto episódio É isso que eu vou tentar fazer Na próxima semana Eu já disse que vou fazer Dois vídeos por semana Portanto Já acho que vão ser Esses meus objetivos Ok vamos só fazer então Já agora aqui Mais um bocadinho de iron Talvez uns baldes Vamos deitar aqui Algumas coisas fora Isto e isto Isto e isto Já não preciso de iron De 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 Daquilo De pedra Para nada Nem de madeira Oi Leg Ok Vamos arranjar mais colo Eu acho que vou a superfície E dar uma volta Tentar encontrar talvez Uma vilazinha Ver como é que sai o pessoal Talvez tentar encontrar Uma base Já Não sei Se bem que é complicado Encontrar uma base Quando ainda nem Toda a gente jogou aqui Mas Só darei uma vista De olhos pelo servidor Ok vou já fazer Um balde de água E um balde de lava Isso é imperativo Digamos assim É mesmo Eu preciso mesmo Destes baldes Ok Um já está Vou só verificar Já Ok tenho mesmo E agora Um balde de água Aqui de cima Provavelmente Ok Está de noite Olha aqui está ele Aqui está ele Muito bem Vamos já sair daqui Tentar encontrar uma gruta Um bocadinho melhor Para arranjar gold e diamantes E vamos dar uma volta aqui Aqui à noite Porque YOLO pessoal YOLO Estou a brincar Eu já tenho alguma experiência Portanto Não me importo É verdade que às vezes é complicado Mas eu preciso mesmo de aranhas E de galinhas Neste momento Pois é Preciso mesmo de aranhas Ok Ok Vamos subir Ok Ok Aqui zombie Tudo bem Morreu Morreu É na boa É na boa Vamos cá Vamos cá ver Ok Ali planes É isso É isso Eu gostava Olha ali Chegou Canes Nice Nice Vamos ali primeiro E depois vamos ali Para aqueles planes Galinhas Não E acabamos de perder Meio coração Porque eu falhei um salto Uau É na boa Já temos uma maçã dourada Portanto Não tenho muito medo Disso ainda Podia ser muito pior É só isso que eu tenho a dizer Olha a Endramands Endramands Precisamos matar a Endramands Pois é Ah Só que não gosto de fazer isto aqui Prefiro fazer numa planície Prefiro matar em Oh my god Ok Isto está a ser um bocado arriscado Eu não devia estar Yes Galinhas Nope Vamos sair daqui Estão ali muitos escoletos Estão ali muitos escoletos Ok Mas já conseguimos Algumas flechas Não é mau Moves Atrás de mim Não Ok Ah Vamos à planície Benchmarking Só agora Então fez outra Não sei Oh my god Isto está muito Muito perigoso Isto está muito perigoso Está mesmo muito perigoso Parece que o rio aqui só começou a jogar agora Ai 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 Ok Como é que eu quero fazer isto Ok não Ok conseguimos Por aqui Por aqui Eu odeio floresta Porquê que eu estou numa floresta à noite Já durante o dia eu não gosto de floresta Quanto mais durante a noite Ok Mas ouvi galinha Ouvi galinha Onde é que estás galinha? Eu vi-te Onde é que estás? Estás aqui Acho que eu um dedo debaixo do chão Eu sabia que tinha ouvido Oh my god Isto vai ser complicado Pessoal Entretanto Já só faltam 5 minutos para o fim deste vídeo E acho que nos está a correr bem Só perdemos meio coração É mais do que eu queria Qualquer vida perdida é mais do que eu queria Seria muito fixe Chegar ao fim desta série Sem perder um único coração de vida Mas Já 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 vocês e eu sabíamos Que isso não ia ser possível Diz-me que isto é uma caverna de alguém Ah isto é aqui a ravina Oh my god Ok Ok What the hell What Oh my god That aimbot though Isto não é um player Pois não That aimbot Jesus Qual é que eu sou ainda Superior a aimbot Mas vamos então Dar uma vista de olhos aqui Ok Por favor segue-me aranha Segue-me Tu não Oh esqueleto Eu não quero Eu não gosto de esqueletos Ok A aranha está-me a seguir Anda cá aranha Anda cá Anda cá Nice E temos ali Mais uma Se bem que Está com um esqueleto Temos mais duas Ok Ai não consegui Ok Nice Temos um arco Temos um arco Acho que foi aqui o nosso spawn Não foi Foi aqui o nosso spawn Há aqui maçãs Maçã Yes Ok Temos maçã Uma maçã Pelo menos Já não é mau E acho que Assim que ficar de dia Mais ou menos Está quase Quase Oh god Agora estava com medo de creepers A escrever aqui Vamos então Acabar o episódio E assim que ficar assim Mais de dia E está a correr bem Espero que vocês estejam a gostar Ainda estamos um bocado longe do end Mas Mas é a vida É um bocado intenso Principalmente de noite Fogo Eu preciso de muita sugar cane mesmo Porque eu quero mesmo fazer estantes A sério E aí eu preciso de mais leather Portanto A ver se também arranjo mais disso Tu é que és A ver se arranjo um bocadinho mais disso Cá o típer Olha Só agora que tive o achievement Anda cá Ok Vamos cá ver um bom spot Para sair do servidor Joke Eu não vou sair do servidor aqui Eu vou Vou andar por aí Obviamente Antes de sair do servidor Só para o pessoal não Não me fazer trepa Ou assim Imaginam Punham lava Aqui Eu saí do servidor aqui Pois o pessoal Vinha aqui E punha lava Pois assim que eu entrasse no servidor Era GG 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 Big Mac GG 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 série Mas é isso Pessoal Eu espero Que vocês Estejam a gostar Está a ser bastante intenso Como o Ari disse ainda agora Eu agora só volto a pegar isto daqui a uma semana Provavelmente Espero que até lá Ninguém Ninguém tenha chegado ao end Eu não sei Ainda estou indeciso entre 2 ou 3 episódios por semana Eu logo vejo Eu logo vejo Mas para já Fiquem bem E vejo-vos no próximo vídeo Eu vou fazer Disconnect Alguros aí debaixo de terra E E tchau